A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde a todos. Peço a gentileza de escreverem nas perguntas se estão ouvindo bem. Legal, obrigado pelo feedback aí, pessoal. Bom, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos a mais um evento TOTUS Webinar, hoje da linha CON5, da ECD 2021. Eu sou o Douglas de Andrade, faço parte do time da consultoria de segmentos da TOTUS. Nós atuamos junto às linhas de produto, no que tange à legislação, e também damos apoio ao pessoal do suporte referente à legislação. Participamos de alguns grupos piloto junto ao Fisco, para trazer o melhor para os nossos produtos e antecipar as entregas, o que vai acontecer. E vamos lá, vou falar a dinâmica agora hoje do nosso webinar. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da parte conceitual da ECD, é bem breve, sobre as alterações do layout 9. Depois vamos ter a Lígia apresentando a parte do produto. O Fernando e o Adriano também estão aí nas perguntas, no chat. Quem tiver pergunta durante a apresentação já pode ir postando aí, que eles vão respondendo. E ao final aí, vão ser respondidas as demais dúvidas, as demais recorrentes. Aí a Lígia vai explanar para vocês. Tenho mais dois avisos. Esse webinar está sendo gravado, tá? Então, a partir de amanhã, ele já vai estar disponível no canal do YouTube, na TOTOS. Depois eu vou passar o link para vocês aí, também vou falar sobre o espaço legislação. E também o material em PDF, tanto da parte conceitual quanto da parte do produto, vai estar disponível aí na aba documentos. Durante a apresentação, eu vou disponibilizar aí para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos dar início. Só um momentinho. Bom, a ECD, para muitas empresas, já é uma obrigação antiga, né? Ela faz parte do projeto SPED. Então, aqui a gente só faz um overview mesmo do que alterou. Para isso, não tivermos muitas alterações de legislação. O que a gente frisa aqui, tá, pessoal? Com o cruzamento das informações aí, né? Das obrigações acessórias dentro do SPED, é importante aí entregar as informações de forma correta. Por quê? Geralmente, os validadores aí, eles validam a estrutura do arquivo e não as informações. Então, aqui eu já tenho até uma dica para dar para vocês. Não sei se todos viram, né? O que ocorreu? Na semana passada, a Receita Federal, ela notificou mais de 58 mil contribuintes referente à ECF, tá? Alguma inconsistência na ECF. Então, aqui fica uma dica aqui. Dá uma olhadinha na caixa postal lá no ECAC. E verifica se não tem alguma postagem lá. Porque eles estão dando prazo até o dia 12 de julho para regularização aí sem penalidade, tá bom? Então, foram muitos contribuintes, né? 58 mil é bastante. Mas vale a pena verificar lá a caixa postal no ECAC e ver se não tem nenhuma notícia lá, alguma mensagem da Receita Federal, tá bom? Bom, essa aqui já é a nossa segunda rodada, né? Não sei se todos participaram da primeira, mas conforme eu falei, vou fazer um overview aqui. Então, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2003-21, agora de 2021, e ela consolidou algumas outras instruções normativas que vinham sendo publicadas aí durante os anos de 2017 até 2019. Então, o que ela fez foi revogar as demais e consolidou nessa. Bom, estão obrigados a entregar a ECD todas as empresas de lucro real, lucro presumido, que não optaram pelo livro caixa, as imunes e isentas com doações ou incentivos acima de 4,8 milhões e as demais, a entrega é facultativa. Eu falo das demais, que é facultativa, por quê? Por exemplo, a empresa do Simples Nacional. Não sei se tem algum cliente, ou pode ser que tenha, né? Algum cliente aqui no Webinar, ou que tenha no grupo de empresas, uma empresa do Simples Nacional. E para eliminar aquele papel, né? Que tem que imprimir todos aqueles livros e tal, pode ser entregue a ECD também, tá? Então, no Simples Nacional é possível enviar a ECD. Não se obriga às empresas do Simples Nacional, como eu falei agora, é facultativo. Aos órgãos públicos e autarquias públicas e fundações públicas, pessoas inativas. Aqui um ponto de observação também é referente à inatividade, tá? Às vezes a pessoa tem um... a empresa lá tem um grupo de empresas, tem um CNPJ parado lá que está pagando alguma tarifa, teve algum tipo de movimentação, verificar se não descaracterizou a inatividade, tá bom? Bom, imunes e isentas aí abaixo de 4.800.000, eu falei no slide anterior que era acima, e aqui abaixo não tem obrigada de entregar. As microempresas de pequeno porte, essa da Lei Complementar 123 de 2006, essas que são aquelas que recebem aportes de investidores anjos, tá? Então, também não estão obrigadas. E as empresas que apuram pelo lucro presumido, pelo livro caixa, tá? Então, se ela não distribuiu sobre a base de presunção lá, a distribuição de dividendos sobre a base de presunção, ela não precisa entregar. Mas se teve acima da base ou teve imposto de renda retido, ela tem que enviar a ECD. Bom, a ECD, ela abrange a inversão digital, né? Todos os livros, diário geral, diário resumido, diário auxiliar, razão auxiliar, livro, lancetes diários e balanços. Aqui vai depender do resumido, auxiliar, né? Da movimentação da empresa, a critério da empresa. Quanto ao livro próprio, nessa parte de baixo aqui do slide, o que ocorre? Foi essa modificação que a Receita fez, ela consolidou. Então, caso no grupo tenha uma empresa SCP, tá? Ela não vai mais, a movimentação da SCP, ela não vai mais como livro auxiliar do sócio ostensivo. Ela tem que ter em livro próprio. Da mesma forma, as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, que possuem recursos de mulher estrangeira, né? Também tem que ser em livro próprio. E as empresas simples de crédito? Esse tipo de empresas simples de crédito são as empresas EIRELI, tá? Então, essas também tem que enviar a movimentação em livro próprio. Quanto aos blocos, né? Não tivemos nenhuma alteração para esse ano. Então, aqui é mais só para saber quais os blocos fazem parte da ECD. O bloco C, ele já não é mais uma novidade. Ele é formado direto no PGE, né? Com a recuperação da ECD anterior. E aqui é mais a questão de cadastro mesmo, né? Que a gente pede, fala aí sobre a atenção na parte cadastral aí da empresa. E aqui uma notícia para muitos que caiu muito bem, né? E acredito, devido a essa correria que a gente vive. Então, ficou prorrogado o prazo da entrega da ECD ano e o calendário 2021 para o dia 30 de julho, tá? Agora. Então, tem um fôlego aí. Em situações especiais, se o evento ocorrer entre janeiro e junho e até o último dia de julho também, no caso aí no dia 30 de julho. E se ocorrer entre julho e dezembro até o último dia do mês subsequente. Bom, a ECD, ela não pode ser retificada, tá? E sim, substituída até a data limite da ECD entregue do ano-calendário subsequente. Então, aqui um exemplo, pode ser substituído uma ECD referente ao ano-calendário de 2019. Porém, tem que observar bem essa parte aí do lançamento extemporâneo, tá? Porque é sempre bom fazer lá pelo lançamento extemporâneo. A não ser que seja uma coisa, um item que não tenha como, mas o ideal é fazer pelo lançamento extemporâneo. Feito o lançamento extemporâneo, tá? Um exemplo aqui no ano de 2018, um lançamento lá de 2018. Uma movimentação de 2018. É importante verificar se não alterou a base do IRPJ e da contribuição social, tá? E se alterou, tem que fazer a retificação também da ECF, bem como aí da DCTF. Bom, a assinatura digital é feita através do certificado, né? Digital do tipo A1 ou A3. Pode ser um ECPF, um ECNPJ. Aqui um ponto de atenção é para a validade do certificado, tá? Tanto da pessoa jurídica como da pessoa que vai entregar lá o contador, né? Ficar atento. Se tiver no escritório contábil que faça essa entrega para a empresa, é bom verificar também a procuração lá no portal ECAC da Receita Federal, a validade dela, né? Porque ela tem um período que ela fica ativa antes da entrega aí, porque geralmente nos últimos dias aí fica bem congestionado, é bem ruim de fazer qualquer manutenção dentro lá do portal da Receita Federal. Bom, penalidades e multas, não houve alteração, tá? Então, a multa pode ser de 0,5% sobre a Receita Bruta para quem não apresentar os respectivos arquivos da obrigação. Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, né? Limitada a 1% da Receita Bruta, para a omissão, né? Que não entregarem os respectivos arquivos. E multa de 0,2% por dia de atraso. Aqui a gente gosta de frisar bem, caso não tenha certeza se o ICD está faltando algum item, está com dúvida, verifique aí internamente na sua empresa se não vale mais a pena entregar em atraso e pagar essa multa do que entregar uma informação errada, porque a penalidade pode ser maior, tá? Então, essa é uma dica que a gente dá aqui a ser pensada. Eu estou partindo já para a parte final. Até o layout das alterações do ano-calendário 2020, não houve muitas alterações. Então, ali já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui, né? Mas eu acho que para o produto com 5 já não tinha impacto. Então, a única alteração que teve foi no registro I051 contra um centro de custo para uma conta referencial e também quanto à regra da natureza da conta, tá? Então, aqui é uma conta de natureza do ativo. Ela foi cadastrada com uma conta referencial com conta do passivo. Então, agora não vai ser mais uma advertência, vai ser, sim, um erro. Não vai passar no validador. A última versão do SPAD foi a versão 8.05 publicada, né? Então, quem já entregou a ECD, legal, mas quem não entregou ainda, né? Claro, creio que muita gente ainda está para entregar. Se já revisou, tem a ECD tudo certinho, envia. Porque, assim, se sair uma nova versão do validador, tem que refazer todo o processo, tá? Para enviar a ECD, eles não estão sendo permitidos enviar com a versão anterior. E aqui, eu gostaria de falar, chegando ao fim da minha participação aqui, eu gostaria de falar para vocês do espaço Legislação da TOTOS, tá? É um espaço gratuído, direcionado aos nossos clientes. Eu vou navegar aqui com vocês rapidinho. Então, aqui você encontra todos os nossos webinars gratuitos, bem como todas as atualizações de legislação, tanto fiscal e trabalhista, contábil, tudo que há de novo, a gente publica, a gente tem nesse espaço Legislação. Eu vou navegar aqui rapidinho e já passo para a lixa. Bom, pessoal, esse é o nosso espaço, tá? Aqui os eventos TOTOS responde. Clicando aqui, você é direcionado para... Direcionado para os nossos eventos webinars. Só um minutinho, por favor. Então, entrando aqui no site, você faz o cadastro com o seu e-mail e todas as terças-feiras nós disparamos as principais notícias das semanas e ao final do mês, um resumo. Temos aqui as quatro principais obrigações para ser entregues. Então, aqui o mês que vem já vamos ter ECF, por exemplo. Na ECD aqui, entrando em ECD, você verifica todo o embasamento legal, bem como o link para a página centralizadora do produto, tá bom? Aqui são as notícias, conforme eu falei, você pode visitar o nosso blog e lá você acha diversos assuntos. E aqui também, de forma gratuita, tá? Você tem um calendário de obrigações. Então, basta você filtrar por uma obrigação estadual, federal ou municipal, tá? Aqui a gente só atende as capitais. Você pode verificar todas as obrigações fiscais e também federais, tá? Tanto ISS, ICMS, federal, as obrigações acessórias, tá bom? Então, essa página aqui, ela é atualizada todos os dias, tá? Então, faça sua inscrição aí, tudo que é de novo, nós publicamos aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, a minha apresentação, eu vou permanecer no webinar, tá? Até o final, no final eu volto. E agora eu vou passar para a Elinja, tá bom? Obrigado até aqui, pessoal, e até mais. Obrigada, Douglas. Enquanto a gente vai ajustando aqui a apresentação, queria agradecer essas informações de legislação que o Douglas passou para nós, é muito importante nós estarmos atentos a esses itens de legislação, que eles mudam, às vezes a gente fica bem concentrado nas mudanças de layout, mas nós temos também alterações significativas aí, que a gente deve ficar atento. Gostaria de solicitar aí o apoio, tá sendo apresentado corretamente a apresentação desse de layout 9 para vocês? Tá aparecendo corretamente? Adriano e Fernando. Sim, Ligia, tá aparecendo. Legal, Ligia, já tá aparecendo aqui. Tá, obrigada. Então, é um prazer recebê-los nessa tarde. Meu nome é Ligia, sou product owner dos produtos contábeis da TOTS Varejo Supermercados, da linha com 5. Estou acompanhada também do Fernando Botin e do Adriano de Souza, que eles estão como apoio nosso aí para todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu vou fazer, assim como o Douglas, eu vou fazer um overview do que a gente viu na primeira rodada das principais alterações da ECD, para quem não participou. E no final a gente vai falar também dos principais erros que vieram aqui para nós em suporte, que nós recebemos e atuamos aí junto. Então, falando um pouquinho do layout 9, né, uma introdução, nós então estamos atendendo hoje em produto as alterações do layout do ano-calendário de 2020, que foram implementadas conforme a publicação do dia 22 de dezembro de 2020, do ato declaratório COFIS 7.9 de 2020, que dispõe sobre o manual de orientação do layout 9. Então, as alterações abrangem tanto o sistema contábil desktop quanto o sistema contábil web, que nós atuamos atualmente com duas tecnologias aí. Um pouquinho da nossa agenda, né, então falarei primeiro das versões de liberação, depois introduziremos o layout 9, falaremos sobre o registro I010, J930, J801, I051, o plano de contas referencial e os principais erros e correção. E no final vou apresentar para vocês as páginas de documentação que nós temos específicas do produto. Então, falando um pouco aqui das versões de liberação, né, as versões que contemplam a adequação do layout 9 e melhorias no contábil desktop são as seguintes, 19.07.131, para quem está na versão 19, 20.01.061, para quem está na versão 20, e 21.01.013, para quem está na versão 21. São essas versões ou superiores, tá? E aqui no contábil web, está na 19.07.140, para quem está na 19, 20.01.066, para quem está na 20, e 21.01.017, para quem está na versão 21. Ou versões... O layout 9... Nós estamos aqui embaixo, né, 19.07. Para a web, 20.01.055, 21.01.007, e as dos desktop, né, 19.07.123, 20.01.055 e 21.01.006. Mas nós indicamos essas aqui, opa, essas de cima, porque contemplam também as melhorias, e aí vocês vão conhecê-las agora. Então, quais foram as principais alterações do layout 9? No registro I-010, nós tivemos a adequação do layout 9, né, para o ano-calendário de 2020, e situações especiais de 2021. No registro J-930, nós tivemos a inclusão do código do signatário, que é o 940, auditor independente. No registro J-801, nós tivemos a inclusão de regra para o termo de verificação para fins de substituição da ECD. Foi criada uma nova regra de tags, e eu vou explicar mais à frente. No registro I-051, nós tivemos também alteração de chave, exclusão e inclusão de regra. E no plano de contas referencial, nós disponibilizamos ele de forma atualizada, de acordo com as abas L100A e L300A, das tabelas dinâmicas do plano de contas referenciais do layout 7 da ECF. Então, quem acompanha lá o site do SPED, né, se vocês forem lá no item ECF, manuais, tem uma tabela atualizada lá onde contém o plano de contas referencial. Então, o sistema já está atualizado com esse plano de contas referencial. Então, vamos começar detalhando sobre o registro I-010. No contábil desktop, nós disponibilizamos aqui para vocês a versão do layout 9. Então, para quem atualizou nas versões indicadas, já vai aparecer aqui a versão do layout 9. Ah, preciso gerar uma substituição do layout 8, por exemplo. É só vocês virem aqui e alterar. Mas se for gerar o layout 9, não esqueçam de manter o que veio na atualização ou fazerem esse ajuste específico. E também, na geração da ECD, nós mantivemos todos os registros, né, já que não tivemos inclusão de novos, né. Então, vocês vão observar que eles se mantêm os mesmos. Nós já trazemos todos aqui como ativo, mas a opção do usuário, de repente, não ter a possibilidade de entregar algum registro, e aí ele pode desmarcar, né, mas isso tem que ser observado mesmo pelo usuário, computador, se existe alguma particularidade. Geralmente, não. Já no contábil web, nós tivemos aqui também a alteração da versão. Aqui muda um pouquinho o layout, né, em relação à outra tecnologia. Então, nós trouxemos aqui a data inicial em janeiro de 2020, sem data final, porque podem ocorrer casos especiais, né, de 2021 que utilizam o layout 9. Então, vocês só vão ter uma data final aqui quando vier o layout 10, né, o novo layout, aí a gente coloca uma data fim aqui. Também, a mesma questão dos registros, né, você tem todos os registros ativos aqui que contemplam o layout 9. E agora falaremos do registro J930. Então, dessas alterações que eu passei para vocês, não é necessário nenhuma ação, né, de usuário. Vocês podem realmente, já na atualização, ter tudo isso, e é só gerar o arquivo. Aqui nós tivemos a inclusão do código de signatário 940, auditor independente, que nós não tínhamos no layout 8, né. Então, aqui na qualificação de signatário, na aplicação do desktop, já está disponível para que vocês utilizem. E aí, no cadastro de signatário, né, vocês vão colocar os dados do signatário, e vocês podem utilizar essa qualificação, né, de auditor independente agora que ela já fica disponível. O mesmo processo no contábil desktop, né, nós temos aqui a qualificação 940, auditor independente, e quando é feito o cadastro de um novo signatário, já é possível adicionar essa qualificação. No registro J801, nós tivemos inclusão de regra para o termo de verificação para fins de substituição tributária, né. Então, essa foi uma das melhorias que nós trouxemos, né. Nós pensamos em antecipar a validação que vocês teriam lá no PGE. Sabemos que esse processo, às vezes, é demoroso, né. Estamos trabalhando com dados aí de um ano todo, né, muitas linhas, muitas informações. Então, geralmente, a geração é demorada. Passar pelo PGE também é um processo moroso, né, tem o tempo de validação. E para descobrir um problema lá na frente, que vocês poderiam resolver, né, durante a importação desse arquivo RTF. Então, nós criamos essa validação para antecipar esse processo para vocês. Inclusive, é uma restrição. Vocês não conseguem dar andamento, incluindo no layout 9 aí um RTF do registro J801, que tenham essas tags. Então, nós vamos dizer quais tags estão aparecendo aí que são críticas, né, que vão aparecer no PGE, e a quantidade de vezes em que elas acontecem. Então, o usuário vai abrir o arquivo RTF, vai ajustar e tentar importar novamente, até que não tenha crítica nenhuma. Fizemos o mesmo tratamento na tecnologia web. Então, ao incluir, né, um RTF J801, vai aparecer a mensagem, que a partir do layout 9, a ECD não permite que notas explicativas do tipo J801 sejam importadas com as seguintes tags. Aí ele vai aqui listar todas as tags e também demonstrar a quantidade de vezes em que elas aparecem no arquivo. Então, é uma das melhorias aí para que vocês não tenham sucesso na validação do PGE. E agora, falando um pouco do registro J051, como o Douglas falou para nós, foi uma das mais impactantes, né, que tiveram. Mas a nossa estrutura já estava blindando esse tipo de situação. Então, só para explicar para vocês, foi publicado no último dia de dezembro aí de 2020, falando um pouco mais sobre essa regra e chave de registro I051. Então, até o layout 8, a chave de registro I051 era o centro de resultado e a conta referencial. A partir do layout 9, a chave de registro I051 é somente o centro de resultado, né? Então, tem este caso, né, que é um caso que traria um erro, né? Neste caso, o conjunto de conta contábil e centro de resultado mapeia para mais de uma conta referencial. Isso não é possível no layout 9. Então, eu tenho aqui o I051, que é a conta do contribuinte, né? A conta empresa, referenciando duas contas aqui do plano de contas referenciais diferentes com o mesmo centro de resultado. Então, isso aqui, a partir do layout 9, vai ocasionar um erro de validação lá no PGE. Ele já era tratado como advertência, né? Mas agora ele está sendo tratado como erro. E aí, o que é legal aqui no sistema, né? Nós já tínhamos esse tratamento, então, na nossa tecnologia desktop, só é possível vincular um plano de contas referencial para um plano contribuinte, né? Um plano empresa. E a mesma coisa na tecnologia web. Se a gente tentar incluir aqui mais uma conta referencial, ele dá a mensagem que é permitido informar apenas uma conta referencial. Então, nós já tínhamos esse bloqueio no sistema. Por isso que os nossos clientes não estão encontrando esses erros, né? Mas em outras situações aí foram... É algo que foi impactante, né? Inclusive, a gente encontra muitas dúvidas aí na internet, do pessoal questionando por que realmente impactou grande parte aí das empresas, né? Mas no nosso caso, nós não tivemos isso e não foi necessário nenhum ajuste. Agora, uma outra regra é a regra de natureza de conta diferente, né? Ou seja, eu não posso ter natureza da conta contábil, do plano de contas referencial, diferente da natureza da conta empresa. Então, na nossa tecnologia desktop, vai dar uma mensagem, né? Se a gente tentar vincular uma conta do plano de contas referencial ou uma conta de empresa que tem a natureza diferente, então vai falar que a conta é diferente, a natureza de contas, né? Vai falar qual que é a conta da empresa e qual que é a conta contribuinte. Então, aqui nesse exemplo, a gente está tentando vincular uma conta referencial do ativo com uma conta empresa do passivo. e aí não vai ser possível fazer esse vínculo, é um bloqueio. E aí, neste caso, nós não tínhamos um bloqueio na nossa tecnologia desktop. Então, nós trouxemos uma melhoria também para antecipar essa validação. Então, como é possível, né? Que o usuário tenha feito esse vínculo antes dessa restrição, nós criamos aqui na aplicação de geração da ECD um botão de contas inconsistentes, né? Que quando vocês clicarem, vai aparecer aqui se houver essa situação. Então, a natureza da conta referencial com a conta empresa são diferentes, né? Então, ele vai listar, vai dar os detalhes aqui. E aí, é só o usuário. Aqui tem outras colunas, né? Aqui é um print, mas se vocês navegarem aqui, tem a coluna do código da conta, descrição da conta, natureza. E aí, vocês vão conseguir identificar e fazer o ajuste na própria aplicação antes mesmo de gerar o arquivo. Aí, vai evitar esse erro aí. E na nossa tecnologia web, nós já não permitíamos fazer esse vínculo, né? Ele dá uma mensagem aqui de restrição, que a natureza da conta referencial selecionada é diferente da conta contábil. E fala para, por favor, informar uma conta referencial válida. Então, nós não criamos nenhuma melhoria nesse sentido, porque nós já tínhamos essa restrição. Agora, falando um pouquinho do plano de contas referencial, né? Como eu disse para vocês, nós já disponibilizamos ela de forma atualizada, que eu comentei para vocês, né? No site do SPED, se vocês vierem aqui em ECF, downloads manuais, tem a tabela dinâmica aqui atualizada. E na aplicação, na nossa tecnologia desktop, vocês encontram aqui, né? O plano de contas referencial atualizado, não há possibilidade de edição, né? Para não haver erros, né? Se for feito o vínculo. E a mesma coisa na nossa tecnologia web. O único campo possível de edição aqui é o observação, onde o usuário pode inserir alguma observação daquele plano de contas referencial. mais ele vem atualizado, então, qualquer vínculo que vocês fizerem já está de acordo com a tabela atual. E agora, vou falar sobre os principais erros e correções, e aí depois deste momento, a gente abre para dúvidas também, e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, que vocês possivelmente estão encontrando aí. O primeiro erro que está acontecendo, que trouxe uma demanda para nós, são de novos clientes, né? Que mudaram o plano de contas. Então, existia um sistema, um software contábil anterior, e foi feita a migração para o nosso software. E aí é necessário, nessas questões, quando muda plano de contas, estrutura de plano de contas, é necessário informar o registro I157. E para isso, nós temos a aplicação aqui, em obrigações acessórias, transferências de saldo, registro I157, o usuário vai colocar a conta contábil dele, do sistema anterior, vai informar a conta contábil nova, aqui a conta contábil nova, a conta contábil anterior, e aí, aonde está acontecendo esse erro? Então, nós estávamos recebendo a seguinte dúvida do cliente, que não está gerando o registro I157 no nosso arquivo. E é devido à data de transação. Então, o saldo do cliente é de dezembro de 2019, por exemplo. Mas ele virou o sistema para janeiro de 2020. Para que apareça o registro I157 na geração do arquivo, a data informada aqui, na transferência de saldo, deve ser a de início de operação, ou seja, janeiro de 2020. E aí, quando o usuário gerar de janeiro a dezembro, vai contemplar o registro I157. Então, quem tiver com esse problema, altera que é a base de dados que vai dar certo. Outra questão, que foi buscada aí, nosso atendimento, é a não geração do registro J801 J801 no arquivo. E a solução, para quem não conhece, não registra o J801, ele é utilizado no caso de substituição. Então, uma solução é que, na aplicação de demonstrações contábeis da ECD, é necessário incluir o arquivo RTF. Lembra que a gente fez o tratamento do J801, com as novas tags? E aqui, eu trouxe a aplicação inteira para facilitar. Então, na configuração de demonstrações contábeis da ECD, é necessário clicar aqui em adicionar. E aí, vocês vão visualizar essa telinha aqui, onde vocês vão colocar a que mês e ano se refere esse arquivo RTF, selecionar ele na máquina de vocês, importar, e aí sim, ele vai ser gerado dentro do arquivo, do período. No desktop, na nossa tecnologia desktop, essa aplicação fica em manutenção, notas explicativas complementares, e aí o usuário escolhe o tipo de registro J801. E aí é o mesmo processo, é necessário ele importar esse arquivo RTF para posteriormente aparecer no arquivo TXT gerado. Mais situações também, essa daqui, ela acontece desde o layout 8, aconteceu muito, inclusive foi uma das dúvidas que nós tivemos na primeira rodada da ECD, que são duas situações do registro J150. Não sei se todos se recordam, mas o layout 8 começou-se a validar a estrutura do arquivo de DRE. Até então, não era validada essa estrutura, então começou a ter essa validação. Então, para isso, foi necessário fazer alguns ajustes no modelo de exportação, que é onde a gente cria a nossa DRE para a geração do arquivo. Então, erros comuns que apresentaram no layout anterior, estão apresentando agora novamente, é que não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na ECD, ela deve ser mesmo destinada apenas para o resultado do exercício. E um outro erro que tem acontecido também é que o saldo do código de aglutinação totalizador está diferente da somatória de todos os registros de nível imediatamente anterior, inferior, perdão. E aqui tem a solução, né? Na aplicação do modelo de exportação, é necessário ajustar as linhas pais e filhas. Então, eu trouxe um modelo de exemplo aqui para vocês observarem, né? Neste exemplo aqui, a gente tem o lucros e prejuízos do exercício, é o meu resultado, ela deve ser o meu nível 1. Então, é muito simples de ajustar. No primeiro momento, ele parece um bicho de sete cabeças, mas quando vocês entendem a lógica, vocês vão ver que é bem simples de ajustar. Então, por exemplo, essa linha aqui, 26, ela é uma fórmula e ela é a somatória da linha 24 e da linha 25. Então, a linha pai das linhas 24 e 25 devem ser a 26. Então, vocês vão ajustar, né? Na linha 24, vai colocar a linha pai 26 e na linha 25 a mesma coisa. A mesma lógica, vocês vão seguir com as demais linhas de fórmula. Então, essa linha 21, por exemplo, é uma fórmula. Então, a linha 17 e a linha 18 que estão aqui, elas vão ter como linha pai a linha 21. Então, basta clicar duplo aqui, editar, ajustar e vai resolver aquela questão de ter apenas um nível 1 no DRE. E aí, essa segunda questão, que ele faz a somatória das linhas filhas em relação àquela linha pai, se a gente for pensar num nível hierárquico, é porque provavelmente o indicador do código de aglutinação dessas linhas que não são fórmulas estavam como totalizador. Então, é necessário atualizar elas como linha detalhe aqui no indicador do código de aglutinação, porque elas não têm fórmula, né? E assim também, quando gerar o arquivo novamente, vai resolver, vai solucionar esse problema. Então, é mais mesmo uma estrutura da DRE que deve ser ajustada. Então, quem já ajustou isso no layout anterior não teve problemas. Quem fez algum tipo de edição esse ano, provavelmente deu esse erro, então, é necessário fazer esse ajustes, né? O que nós temos pegado bastante é isso. Pessoas que fizeram ajustes na DRE, né? E aí, vai ser necessário se atentar a esses detalhes aí. Falar um pouco agora da nossa documentação. Todas essas informações vocês encontram no nosso portal da TOTS Varejo e Supermercados. Aqui tem o QR Code das alterações do layout 9, onde nós detalhamos todas as alterações que aconteceram no layout 9 e suas melhorias. Também na tecnologia desktop temos também uma documentação específica. E agora eu quero apresentar algo que eu percebo que a maioria não conhece, mas que ela agiliza muito o processo do dia a dia na geração do arquivo. Como eu disse anteriormente, é um volume muito grande a ser gerado. São várias linhas, às vezes o arquivo... Tivemos casos no ano passado que era 1 giga, agora são 5 gigas, o tamanho permitido por arquivo, não ser suficiente. Um período inteiro passava de 1 giga. Então, para vocês terem uma ideia do volume, que nós temos de informação que é gerada. Então, nós criamos aqui melhorias, tanto na tecnologia web quanto na desktop, que é a geração do arquivo via banco de dados. Então, ele faz uma geração em plano, diretamente no banco de dados, então é mais rápida a geração. Nós temos feedbacks de melhoria de 60% a 70% de performance, então ela é considerável e eu acho que vale a pena vocês conhecerem, apresentarem aí para o time de TI de vocês. Tem a documentação aqui, vocês podem escanear pelo QR Code ou depois acessar a nossa documentação de apoio que estarão lá, tanto na tecnologia web como desktop para fazer a configuração, uma configuração bem simples. Então, eu indico vocês conversarem aí com o time de TI caso vocês percebam que está tendo uma morosidade na geração. Vale a pena. Ligiana, desculpa a gente interromper, já está disponível na aba documentos, está o PDF. Ah, que bom, muito obrigada, Douglas. De nada. Perfeito. Aqui tem uma pesquisa de satisfação, mas no final do webinar também, quando vocês, eu tinha criado esse na rodada 1, mas eu vi que o webinar tem também uma pesquisa de satisfação ao final, então fiquem à vontade de responder a pesquisa por aqui ou no final do webinar quando aparecer o link para vocês. É importante vocês passarem para nós um feedback, se atendeu a expectativa de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida que de repente nós não trouxemos aqui, então eu acho legal vocês darem esse feedback para nós, também da sugestão de novos temas que vocês queiram saber aí da parte de legislação contábil. e agora eu vou abrir para dúvidas, então quem tiver dúvidas sobre erros que estão pegando aí ou sobre algum ponto que eu falei e vocês gostariam de um maior esclarecimento, estaremos aqui à disposição. Fernando e Adriano, surgiu alguma dúvida aí que vocês gostariam de falar para nós? O pessoal está um pouco tímido ali, o pessoal perguntas não mandou nada ainda. Nada? Então vocês já estão gerando o arquivo aí? Estão bem esclarecidos ou ainda estão acanhados? Verdade! Ou já geraram e está tudo certo esse CD, esperamos que sim. Mas quem está gerando aí, encontrou algum erro, se quiser falar conosco, se a gente souber já responder aqui de pronto, a gente já responde, caso contrário, entraremos em contato com vocês posteriormente também, vocês podem direcionar as dúvidas de vocês por meio do nosso atendimento, na central do cliente. Então vamos aguardar mais alguns minutos aí, fiquem à vontade para expor as dúvidas de vocês. Enquanto o pessoal vai pensando aí, se você tem alguma dúvida, tem algumas outras questões aqui que eu não trouxe no arquivo, mas que talvez seja interessante eu explorar com vocês. Surgiu também demandas do registro J932, que é o signatário para fins de substituição. Existe uma configuração específica, tanto na tecnologia web quanto desktop, lá no cadastro do signatário, onde você marca se aquele signatário vai participar do termo de substituição. E aí na geração do arquivo, nas telas de geração do arquivo, tem o campo do signatário para fins de substituição, quando vocês escolhem a opção de substituição do arquivo. Então, se tiverem com dificuldade nesse processo, tem essa configuração que ela inicia lá no cadastro do signatário e tem reflexo aí na geração do arquivo, onde você também vai precisar marcar quem são os signatários que vão fazer parte da geração desse arquivo de substituição. Então, vocês podem ter, por exemplo, o cadastro de mais de um signatário, três signatários do termo de substituição, mas apenas um vai participar dessa assinatura, né? Então, aí tem a opção de você marcar apenas esse para a geração do arquivo. Meninos, se vocês recordarem também de mais algum item que eu não apresentei e vocês observaram aí no atendimento e quiserem explorar aqui conosco também, fiquem à vontade. Não sei se o pessoal também está muito familiarizado com a ferramenta, né? Pode ser que eles não estão achando onde que ficam perguntas também, né? A gente consegue explicar para eles ali onde que consegue acessar? Sim, acho que conseguimos, sim. É aqui mesmo, né? Onde eu estou na aba perguntas ou muda um pouco porque o meu perfil aqui é de administrador? Lígia, aparece o menuzinho ali, é uma setinha, tá? Para perguntas. Então, clicando ali ela expande e aí o participante já consegue fazer a pergunta aí, digitar, tá? Certo. O mesmo menu aí no canto direito aí na setinha cinza tem aí perguntas. Ah, agora parece que acharam. Desculpa aí, pessoal, a gente não ter observado como essa ferramenta não permite a gente abrir o microfone para os participantes e faltou esse detalhe aí. Sim. E aqui, em perguntas, eu também estava perdida. Obrigada pelas orientações. Vamos aguardar aí mais uns dois minutinhos. Lígia, boa tarde. O Tiago Mariano aqui ele falou que ele estava com, ele gerou e estava com erro no integrador de código de aglutinação que estava com detalhe. ele falou que você acabou de ajudar ele. Ah, que bom! Obrigado, viu, Tiago? Muito bom, obrigada pelo feedback. Se precisar de alguma informação ainda sobre isso, podemos esclarecer, tá, Tiago? O Victor aqui também ele está relatando que ano passado ele sofreu com esse problema na DRE, mas conseguiu resolver dentro do validador. e acha que agora ele consegue corrigir dentro do próprio AbaseWeb. Victor, se tiver dificuldade estamos à disposição para ajudar, tá? A Rosane aqui também está falando sobre a importância de informar as contas zeradas no movimento para gerar a DRE. Em algumas configurações ela está ela tem que remover essa conta da configuração. Ah, eu acho que a essa situação que a Rosane está expondo para nós aqui é a seguinte, né, nós recebemos mesmo essa demanda onde tem uma configuração lá da DRE ou da DMPL e da LPA de contas contábeis que não tiveram movimentação no ano de 2020. Depois confirma Rosane, vê se é essa situação mesmo, dá um feedback aí para nós. Então, essas contas contábeis que não tiveram movimentação elas estão sendo geradas com valor zero no arquivo e aí quando é feita a validação dá o erro, né, e é um ponto também que a gente está tratando em manutenção para que tenha essa verificação se a conta contábil teve movimento naquele período de geração, né, se ela não teve movimento naquele período de geração. Então, não vai ser necessário fazer esse processo que ela falou que estão realizando, né, excluir da configuração para poder gerar, né, o correto é a gente já fazer essa verificação e fazer a geração sem essa informação para que o usuário não tenha que ficar mexendo na configuração dele, porque pode ser que essa mesma conta contábil ela vai ter um movimento em algum outro período então ela deve continuar, né, mas se é uma conta que de repente já não é mais utilizada, né, e o usuário quiser removê-la da configuração também, não é problema, né, mas estamos tratando esse processo. E já o Vitor passou aqui que dentro do Abasweb o sistema ali não informa se tem alguma conta do plano de contas que é de resultado que não foi colocada para dentro da DRE. Ah, entendi, então ele tem a configuração, ele gostaria que fosse verificado alguma conta que ficou de fora dessa configuração, desse algum alerta para o usuário, é isso? Isso, acredito que seja. Legal, uma ótima sugestão. Acho que a gente não tem essa função ainda, realmente, podemos colocar como um ponto de melhorias aí, futuro, né? Isso, eu aproveito até a oportunidade para convidá-los, né, para quem não conhece a central colaborativa da TOTUS, é possível vocês inserir esse tipo de melhorias que vocês identificam aí para o dia a dia de vocês. Esse aqui eu já tomei nota, vou inclusive incluir ela lá na central colaborativa, mas sempre que vocês tiverem dúvidas, né, que vocês veem que vão auxiliar vocês no dia a dia, que vão melhorar o produto, fiquem à vontade de acessar a central colaborativa, lá vocês conseguem visualizar sugestões de outros clientes, né, de colegas de vocês aí, de outras empresas, vocês podem, inclusive, seguir aquela sugestão de melhoria para saber quando ela vai ser liberada, vocês podem, como se fosse dar um like, né, que aquela sugestão também atende a vocês, então, essas sugestões que têm uma grande visibilidade de outros clientes, a gente vai olhar com bastante atenção, né, uma vez que a gente percebe que ela faz sentido para muitas pessoas, então, quem não conhece ainda, né, convido vocês a explorarem a central colaborativa e se já tiverem aí algumas melhorias que vocês veem que poderia ter no sistema, fiquem à vontade para nos trazer, esse é o canal, mas, assim como hoje, né, nós estamos em um canal de relacionamento, essa sugestão aí bem interessante já está anotada aqui para a gente incluir no nosso backlog. tem uma pergunta da Natália que ela comenta a seguinte questão, não vi informações do registro J150 por contábil web. do contábil web, né, a gente já tem aquela estrutura hierárquica que a gente faz na montagem do arquivo, né, então, a gente não, pelo menos esse ano, eu não sei se a gente teve demanda, teve, Adriano, em questão do contábil web que você gostaria de explorar com o pessoal aqui? Geralmente, essa padrão, Lígia, que é configurada no web é feita no momento da implementação do abase web nas bases do cliente, então, o cliente faz em conjunto com o analista que está lá fazendo a implementação do produto, né, então, acredito, assim, não tive nenhuma demanda dessa por enquanto, mas aí cai no mesmo sentido que o Vitor trouxe, né, se tiver alguma conta contábil nova que foi inclusa de resultado que precisaria colocar, aí ele tem que configurar lá nesse modelo, no módulo. Sim, e ele, assim, em questões de hierarquia, a estrutura de montagem dele já segue esse nível hierárquico de linha pai, né, mas, Natália, se você tiver com um erro na geração do J150, fique à vontade aí para nos reportar, se você quiser apresentar agora para nós algo, talvez a gente possa esclarecer, caso contrário, se quiser procurar nós via atendimento, fique à vontade. Obrigada. 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 Lígia, boa tarde. a Rosane está passando aqui que sobre os níveis e a configuração de algumas implantações passa batido, se for a dúvida dela, às vezes foi configurado como nível 1 para todos e todos como totalizadores e não como detalhe. Acho que é isso que ela quis dizer sobre o registro J150. Entendi, às vezes não é feita a validação até a geração do arquivo. Neste caso, ele segue a mesma lógica. Ele tem também, se você for lá editar a linha, tem como você colocar os níveis e aí ele segue a mesma ideia de nível hierárquico. O nível 1 tem que ser para o totalizador, é o meu resultado do exercício. Esse deve ser a linha PAI totalizadora. As demais vão entrar em outros níveis. Então, se a gente olhar aquela ideia que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu até voltar. Acho que aqui dá para a gente mostrar de uma forma legal. No contábil web, nós temos também as fórmulas e assim as linhas de fórmulas seguem essa mesma lógica. Então, a minha linha totalizadora vai ser, por exemplo, lucros e prejuízos do exercício. Então, as linhas que vão ser usadas para a somatória dela aqui, elas devem ser filhas dessa que é a primeira e as demais vão seguindo uma hierarquia. Então, a gente tem esse processo dentro do web também. Então, pode seguir a mesma lógica. É a mesma questão do que é uma linha totalizadora e que é uma linha detalhe, uma linha de fórmula aqui, ela é uma linha totalizadora e as que eu não tenho nenhum tipo de conta, aliás, tem a conta contábil vinculada, mas não tem nenhum tipo de operação, ela entra como detalhe. Mas, fique à vontade de expor para a gente ou de entrar em contato com o nosso atendimento, que aí nós podemos esclarecer individualmente, olhando a sua estrutura, como que você faz para chegar no resultado correto do registro J150. Não é complicado. É algo bem simples da gente ajustar e uma vez ajustado também sem preocupações, a não ser que mude a estrutura, que inclua uma nova linha, aí é necessário fazer uma revisão. Mas, se não tiver alterações uma vez registrado, é tranquilo de vocês operarem aí. E aí Obrigado. Essa estrutura da DRE, ela realmente, eu lembro que no layout 8, ela foi bem crítica mesmo, até para todos entenderem como que era a lógica da estrutura, a questão dos níveis hierárquicos. Então, ela pegou todo mundo de surpresa no layout 8, ela ainda está pegando no layout 9, mas já em uma menor quantidade, nós tínhamos um volume de atendimentos muito grande do layout 8 em relação a este. Então, alguns clientes que já se adaptaram com a estrutura e já conseguem fazer alteração, outros que realmente fizeram alguma alteração, é necessário fazer algum ajuste específico, mas o volume hoje já está bem menor. Então, a minha orientação é que vocês realmente nos procurem para ajustar isso na base de vocês, que aí nos próximos vocês não terão esse problema na geração, ou até mesmo se for necessário substituir o arquivo, né, já fica tudo certo na base. E estamos à disposição para apoiá-los. Boa tarde, Suzete. Suzete é do Enxuto, supermercado. Seja bem-vindo, Suzete. Suzete é do Enxuto, supermercado. Seja bem-vindo, Suzete. Boa tarde, Suzete. A Suzete vai nos passar aqui o erro que está apresentando para ela. Ela refez um dos modelos de exportação e aí na validação está apresentando um erro para ela. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui para apoiá-la. O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informada em pelo menos um dos registros I052. E essa linha, Suzete, ela está só como conta ou é uma linha de fórmula? Qual é o tipo dessa linha? Acho que a gente pegou o ano passado, né, Adriano? Você pegou algum item desse esse ano? Sim, Lígia. Peguei alguns itens desse sentido, sim. Aí teria que ver realmente como está configurada essa linha, se é uma linha do tipo fórmula ou não. Também vale ressaltar aqui na configuração do desktop que todas as contas contábeis configuradas nas linhas que não são do tipo fórmula tem que ser as contas analíticas, não pode ser as contas sintéticas. Bem lembrado, Adriano. As contas analíticas são aquelas que recebem a informação contábil e elas que geram o registro I052. É um dos critérios para a geração do registro I052, né? Sim, exatamente, Lígia. Ah, as contas não tinham... Ah, a Alessandra falou para nós que ela pegou o mesmo erro hoje e ela descobriu que era porque essas contas contábeis que estavam lá vinculadas não tinham saldo. E por não ter saldo, não está sendo... E contas contábeis que não tiveram movimentação naquele período de geração... Lígia, desculpa a gente interromper, se você puder voltar, que o seu áudio picotou, não sei se foi só para mim, mas deu uma... Ah, obrigada, Douglas. Claro. O que eu falei, esse caso da Alessandra, né? Que ela falou aqui que ela pegou uma situação em que a conta contábil não tinha saldo. Eu acho que remete à mesma situação que a Rosane nos falou também, né? Onde a conta contábil realmente não teve movimentação naquele período, então ela ainda sim gerou no arquivo, né? E por isso está dando esse erro e ela não vai gerar mesmo na I052, porque ela não tem saldo. Então é importante verificar se essa conta realmente não teve movimento naquele período, o que o pessoal está usando de medida de contorno, né? Até que saia a solução aí. É ou retirar do arquivo essa linha, né? Fazer o ajuste no arquivo, ou retirar da própria estrutura da ADRE. Alessandra complementou aqui que em todas as demonstrações que tem, essa característica está dando esse erro. A Suzete falou que verificou e todas as contas analíticas dela está como detalhe. E aí, Suzete, será que pode ser esse caso que a Alessandra nos reportou, de repente a conta contábil específica não teve movimentação naquele período? Por isso que é legal essa interação, né? A gente consegue aí a solução a outras pessoas que passaram pelas mesmas situações. Com certeza ajuda bastante, né? Um ajuda o outro. Muito. É muito legal. Obrigada. Obrigada. E aí, pessoal? Quem está participando aí já, fizeram a entrega do arquivo, foi tudo bem? Vocês estão aí no processo de geração ainda? Vão falando aqui para nós quem ainda não começou, quem está no meio do processo, se vocês quiserem expor aí para a gente. Suzete, está no processo de geração, legal. A Suzete comentou aqui que parece que deu mais trabalho no ano passado, né? Ou está dando mais trabalho que no ano passado? Ah, que bom, está praticamente pronta, muito bom. O Sérgio está contribuindo aqui conosco também. Ele falou que a Bartolfio ainda não iniciou a geração, estão aguardando a atualização da PTF, que deve acontecer neste final de semana. Legal, Sérgio. Acredito que vai ser bem tranquilo aí para vocês. Esse ano, como não tivemos alterações tão impactantes, né? Eu acredito que vocês vão ter um sucesso aí na geração. E mesmo assim, havendo situações de dúvidas, estaremos à disposição. Ah, isso mesmo, a Suzete comentou que deu menos trabalho mesmo esse ano. Realmente, o impacto do Layout 8 foi muito maior mesmo. O ano passado foram muitas alterações e alterações impactantes. Ah, legal, uma dica que o Sérgio dá para nós também, né? Ele falou que no ano passado, o que ajudou muito, né? Foi a criação de um modelo de exportação exclusivo para ECD. Então, eles criaram um modelo de exportação para a geração do arquivo, né? E isso apoiou eles no processo, legal. E aí, no modelo de exportação, é legal que dê essa liberdade, né? Você pode criar um específico para a geração, você pode criar um outro mais analítico, né? Para você trabalhar aí de formas diferenciadas, né? Às vezes a empresa quer ver com mais detalhe no dia a dia, mas quer mandar de forma mais consolidada para ECD. Então, tem essa abertura. Obrigada pela dica. Ah, e a Suzete falou para nós aqui que esse problema, que ela está encontrando esse ano, é exatamente a que não deu trabalho no ano passado. Então, realmente foi algo específico desse layout aí que ela está encontrando. Ah, e ela falou que também usa um modelo de exportação específico para ECD. Muito bom. Ah, e ela está tentando aplicar o mesmo cenário para as outras empresas, né? Para facilitar essa geração, deixar esse arquivo redondinho preparado só para a geração da ECD. Muito bom. Obrigada pelas contribuições. Suzete, esse caso em específico, então, né? Se não for nenhum desses casos que nós discutimos aqui agora, né? Ou conta que não teve movimentação, ou a estrutura está certinha e configurada, nós entraremos em contato com você aí para entender melhor, né? Ou se você quiser acionar o nosso suporte também, fique à vontade, mas vou tentar entender melhor com você aí para ver o que a gente pode apoiar. E aí, os demais também, se tiverem dúvidas, né? Acessem as nossas documentações, às vezes as dúvidas que vocês têm estão lá. A área de atendimento também criou uma página específica que tem essas dúvidas, né, Adriano? Quer falar um pouquinho sobre a documentação de atendimento que nós temos para o pessoal acessar? Talvez nem todos conheçam. Sim, é muito importante também essa documentação, que é a criação dos documentos de KCS, né? Que são dúvidas específicas, né? Ao invés de, às vezes, você não quer ler um material todo completo para achar um único ponto, nós temos os materiais de KCS, que são dúvidas específicas, né? Citando como exemplo, como que eu configuro um signatário. Aí lá vai ter especificamente só a parte do signatário. Então, é muito bacana essa documentação e bem detalhada, assim, do processo específico. Aí, caso queiram um detalhamento mais completo de como funciona todo o procedimento, eles podem estar acessando o portal TBN, né? Que é outra documentação mais técnica. Inclusive, esses erros, principais erros de validação, né? Nós temos registrados, né, Adriano? Por exemplo, qual o erro que deu na ECD e como eu faço para corrigir? Isso os clientes já perguntam também, né? Sim, no portal do KCS lá, né, às vezes, o nome do artigo, né, que vai estar publicado lá, já está com o próprio nome do erro. A gente tem buscado isso também, né, para estar facilitando a busca ali, né, e ser de forma mais assertiva e rápida, né? Pensando ali na otimização do tempo para todos os clientes. E é no próprio portal onde o cliente faz a abertura do ticket, né? Que eles acessam a documentação? Isso, no mesmo portal da abertura do ticket. Deixa eu pegar o link. Se, de repente, a empresa de vocês aí tem o pessoal de TI que abre ticket e tudo mais, né, Vocês podem, de repente, pedir para eles aí o acesso ou pedir para eles acessarem. Vocês também terão a oportunidade de ter acesso a essa documentação. Então, é bem legal, como a Adriano falou, ela é específica, ela é mais direta, né? Aqui está o erro, aqui está a solução. E nas nossas documentações do TDN, né, quem ainda não tem contato com a nossa documentação, convido também a acessarem. Lá tem o processo inteiro, né? Então, como eu faço a geração do MECD, aí tem o passo a passo. Como eu faço o cadastro de um signatário, né? Tem o passo a passo. Como eu crio um modelo de exportação. Então, lá é mais específico de todo o processo, né? Mas, para quem quiser uma resposta mais direta, também tem essa documentação. O Adriano está até verificando aí o link para passar para vocês aqui no chat. Obrigada. O Douglas também deixou aqui para nós o link do espaço legislação. É bem legal para vocês acompanharem, né? Ele mostrou que tem até o calendário das obrigações. Então, é um espaço bacana de vocês acessarem, né? Lá também tem o link da nossa página geral da ECD. Ele também compartilhou já o link do YouTube, né? Após a transmissão. Depois vocês vão poder obter a gravação desse webinar. Então, todos os links estão aqui no bate-papo. Vocês podem acessar. Vamos só aguardar, então, o Adriano passar para nós o link do portal. E aí eu acredito que podemos encerrar. Não tem mais surgido outras dúvidas, né? O Douglas, o PDF também vai ser disponibilizado. Aqui para nós, o pessoal pode acessar diretamente na página. Lígia, o PDF é bastante importante, tá? Ele só pode ser baixado durante a apresentação. Então, depois ele não fica mais disponível, tá? Tá na aba documentos aí. Ah, legal. Aqui, ó. Quem não acessou ainda a aba documentos, tem as duas apresentações, né? A apresentação da legislação e a apresentação das alterações do produto. Então, aproveitem para fazer o download delas. E o Adriano passou aqui para nós também o link da central de atendimento, onde vocês encontram as documentações, que são essas documentações diretas que nós comentamos, onde tem aí os problemas e as soluções para vocês acessarem. Gostaria de agradecer a todos. Douglas, agradeço a oportunidade de participarmos aí do TOTOS Responde. É sempre uma experiência muito boa, né? A interação com os clientes também. A gente consegue fazer essa troca, né? E um ajudando o outro aí com sugestões. É sempre muito bom essa interação. Eu acho, então, que já podemos encerrar o webinar de hoje. Ótimo, Ligia. Muito bom. Muito boa a apresentação. Acho que é esclarecedora para os clientes também. E bom também, pois, fica lá no YouTube, né? Pode acessar novamente a gravação, caso tenham ficado... Queiram relembrar. Lembrando para vocês também, pessoal, que no próximo mês nós já temos a primeira rodada da ECF, tá? Do ECF Responde para a linha com 5 também. Em parceria aqui com a consultoria de segmentos. E no mais, eu agradeço, Ligia. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço ao Adriano, ao Fernando e a todos os participantes aí. Esperam que tenham aproveitado. Quer falar mais alguma coisa, Ligia? Dar uma consideração final? Muito obrigada. Agradeço a participação de todos aí. As sugestões que vocês deram. Foi muito legal ter essa interação, né? E essa divisão de experiências aí, né? Com todos os clientes. Agradeço também ao Fernando e ao Adriano pelo apoio. E a você pela oportunidade. Muito obrigada, Douglas. Um abraço a todos. Estamos juntos. Boa tarde. E até as próximas entregas. Boa tarde, pessoal. Um abraço de semana a todos aí. Um abraço a todos. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Uma ótima tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom mais esse webinar. Uma boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.